Aê pessoal, olha eu aí de novo, marinheiro da estrada, a novela da vida real. É isso aí gente, estamos no município agora, aqui próximo a... Abreu e Lima é o nome do município, aí ó, minha memória aí, tá ligada, tá ligada. Estamos aqui perto da cidade de Recife, em Pernambuco gente, daqui a pouco o marinheiro da estrada vai conhecer um youtuber aqui da região de Recife, na verdade Chabotão dos Guararapes, né? É o meu amigo, o meu amigo Ivan, do canal Ivan Chauffer, o diário de um danseiro. É isso aí gente, daqui a pouco vamos ver se a gente consegue se encontrar com o Ivan. E... Hoje é dia 31, 31 de dezembro, tipo o dia do ano 2018. Últimas horas. Últimas horas do ano de 2018. Amar da arte, velocidade na frente. Vamos ver se vamos passar o... Com o GPS no celular. Vamos ver se vamos passar o fim de ano, ali em companhia do meu amigo Ivan, Lúcio Ivan Gonçalves e a família. Ok gente? Chegando aqui próximo, aí ó, placa aí, Olinda, Recife, mais à frente. Nós estamos na cidade aqui de Abreu e Lima. Abreu e Lima é o nome da cidade. É o nome do município, né? Região Metropolitana de Recife, né? Região Metropolitana de Recife. E a gente passando aqui, a gente com calor, pensando no calorzinho. Ô coisa boa, né? Mas é isso, pessoal. E gente, passando aqui pela cidade de Recife, pela BR-101, é... Se for sentindo a Paceió. Meu colega disse que é pra ir no posto... Posto Pichilau. Posto Pichilau. Depois da Coca-Cola. Então, gente, é pra seguir esse trecho aqui. Chegar lá no posto Pichilau, aguardar ele lá. E daí ele vai buscar a gente lá. E o caminhão fica lá no posto Pichilau. Por isso nós estamos aqui... Passando aqui por dentro, pelas redondezas, né? Da cidade de Recife. Pernambuco. É... As redondezas de Recife. As casas ali, em cima de umas pedras, olha lá. Em cima das pedras, olha lá. Ata, fixo o adentinho. Uma baita de umas casas ali, em cima. As casinhas pequenas. Em cima das pedras. Não, né? Ali, olha. Isso, pegou. Essa é a redondezas de Recife. Capital do Pernambuco. Olha os arredores. Daqui a pouco, nós temos que passar a Coca-Cola. Lá na frente, não sei se vai dar pra ver, mas nós estamos passando em volta da... Parte central de Recife, ali, ó. Né? Cidade muito grande, dá pra ver que é uma cidade muito grande. Muito vasta, né? Ali, quer, desce a parte central de Recife. É, até que eu tô falando besteira. Se vocês conhecem Recife melhor do que eu ali. Digam pra mim onde eu estou. Mas acho que tô no caminho certo, que eu parei ali e pedi informação. Ele passou agora o... A localização. Pro pessoal no posto. E agora, nosso amigo Ivan Chauffer passou a localização pra gente. Acredito que a gente já deva estar chegando. Estamos aqui, gente. Olha lá que bonito a grande Recife lá. Passando em toda a volta. Eu acredito, não sei, mas eu acredito que depois daquele paredão de prédio lá, já deve ser o oceano. Apesar que parece que o oceano tá bem à nossa frente aqui também. Então... Não sei porque eu nunca... Nunca parei aqui em Recife. Eu só passei a última vez que eu vim pro Nordeste. Nós passamos dessa mesma BR aqui. E passamos por fora também. Então eu nunca tive contato com a cidade em Recife. Mas, logo, logo, vamos ter que conhecer um pouco da capital pernambucana. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta mostrando um pouco mais de Recife pra vocês. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Esse é o Luciano. Mentira, mentira. Não acredito, não. Dá um beijo. Esse é o nosso abrigo. Tudo bem, Ivan? Vamos encostar ali. Vamos encostar ali, Ivan. Bora lá. Deixa eu encostar lá. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Viu? Oi, Ivan. Eu vou encostar a traseira bem perto lá do muro pra ninguém abrir. O baú, tá? Escuta o barulhão. Tira o bastante. E aí, o que é o barulhão? Vai. Vai. Curta demais o nome. Ah, rapaz. Assista demais também. O importante é a amizade da gente. Eu viajei esses dias. Eu fiz uma viagem de mil quilômetros. O que é que tu falou? Tu é doido, homem. Eu tenho tempo de parar em posto e ficar assistindo, assindo vídeo de canal do YouTube. Eu me li. Cansado pra caramba. E a gente ainda filma. E a gente ainda grava. A gente ainda assiste, acompanha os outros. A gente é uma luta. Mas é a nossa diversão na estrada, é isso, né? A nossa diversão na estrada. Depois que apareceu o canal do YouTube, a vida na estrada ficou muito diferente. Foi melhor, né? Ficou diferente porque a gente encontra mais um incentivo, encontra mais um ânimo pra trabalhar. Se a gente tá sem carga, a gente tem um canalzinho pra assistir. Se a gente tá procurando carga, isso, aquilo. Porque às vezes a gente passa certo sufoco, né? Às vezes eu tenho que dizer, você vai procurar carga ou você vai ficar assistindo? Então a gente fica naquela loucura ali, gente. É verdade. Eu também, depois que eu comecei a postar esses vídeos no YouTube, eu andava meio caseiro, assim. Muito dentro de casa, muito, assim, quando não tinha serviço, eu ficava sempre dentro de casa. E me deu outros ânimos, outros... Até os meus vídeos mesmo, eu começo a postar, depois eu vou assistir. Digo, vai, rapaz, que besteira, eu filmei, que besteira que tá aí. Mas vai assim mesmo. Tu sabe que eu assisto, eu assisto muito pouco meus próprios vídeos, tá? Que é, né? Meus próprios vídeos eu assisto muito pouco. Eu assisto assim pra testar ele, pra ver se tá bom tudo, porque eu assisto muito os vídeos dos outros. Eu assisto pouco, mas eu recomendo, hein? Você assista. É lógico, o marido da entrada, a novela da vida real. A gente assiste pouco, porque é muita coisa pra gente fazer, e às vezes a gente já sabe o que a gente fez, a gente já sabe os pontos errados. Não, e uma coisa que eu vim observando, não sei vocês, a gente faz um vídeo hoje, hoje, fez um vídeo. Aí, editou ele, fez várias partes, editou, deixou lá guardadinho, pra postar daqui a cinco, seis dias, não sei. Aí, antes de você ir postar, você vai assistir novamente, você vai assistir ele, tem coisa ali que você não quer colocar. Vai editar novamente. Pode acontecer. Não, comigo sempre acontece. Comigo acontece muito pouco isso, porque o meu canal, por ser diário, eu faço vídeo e pimba. Não tem tempo, só vejo esse cagado depois que tá lá no botulim já, aí o pessoal acompanha. Mas, eu, do canal de vocês, eu não vejo assim nada de coisa super, é um dos canais que eu, é o primeiro que eu assisto. Chegou na minha notificação, às vezes, é o único que eu assisto pela internet do celular, onde eu tiver, aí chegar a notificação. Nossa senhora, que prazer, hein? Eu não assisti hoje ainda, porque eu tava num serviço, até pra ser comentário pra você. E o hoje é grande. Hoje é grande, né? Hoje é grande. É 32 minutos. É porque, eu tinha uma parte lá, a gente fez o vídeo de hoje, a gente ia fazer uma live lá no, na feira do... Oitizeiro. Oitizeiro, né? A gente ia lá pronto pra fazer uma live. Tava na discussão entre eu e a mulher, ela queria que eu fizesse a live no YouTube e eu queria fazer a live no Facebook. Então, ela queria fazer no YouTube e eu queria fazer no Facebook. Só que, como hoje não é dia de feira lá, tem poucas barracas. Tava bastante vazio. Então, daí eu resolvi não fazer a live e resolvi fazer os vídeos. Você fez 11 vídeos pra juntar eles todos. Pra poder editar, pra poder montar. Aí teve um vídeo de um senhor, do seu Antônio Francisco, lá de... De... De Búzios, no Rio de Janeiro. Ele estava em Búzios, mas ele é de João Pessoa. Ah, ele estava em Búzios. Então, tudo bem. Ele veio de Búzios. Aí teve um vídeo dele, que eu pedi pra ele cantar uma música, só que ele não parava mais de cantar o homem. Eu não sabia até que desligava o interruptor do homem. Então, esse vídeo ficou um pouco longo. E a Leila queria cortar. Eu falei, Leila, mas no final ficou tão engraçado que vamos deixar. Então, é isso, gente. Essa loucura que a gente faz, essa loucura que a gente corre. A vantagem do YouTube é isso. A gente conhece pessoas maravilhosas aqui, que nem o Luciano. Para mim é satisfação vir aqui. Desde ontem que eu e minha mulher em casa. Rapaz, que horas vão chegar? Que horas vão chegar? Desculpa aí eu estar falando isso. É porque a gente só é assim mesmo. A gente já estava... Eu não sei, eles estão em João Pessoa, vão na feira lá. Aí eu disse... Aí eu terminei o serviço, eu ia para casa tomar banho. Eu disse, não, se eu for para casa, eu quero ver eles chegando. E a gente, pessoal, a gente gosta disso, desses encontros com o YouTuber, né? Por isso que o Marinha da Estrada montou aquele canal de YouTuber lá. Aquele grupo YouTuber de Zil na Veia. Zil na Veia e Xande. Para a gente poder se juntar, né? Hoje, esse dia eu encontrei o Xande, encontrei a Nana. Infelizmente foi um encontro rápido, na madrugada praticamente. E eu pensei, desculpa, agora eu vou atravessar. Eu jurava que esse encontro nosso ia demorar um bom tempo. Mas eu não achava. A gente só fez uns quilômetros a mais para passar aqui. Porque você veja bem, o nosso roteiro, gente, nós carregamos lá em Fortaleza. E a nossa carga é para a Feira de Santana. Então, Fortaleza, nós pegávamos a 116, dá 1.070 quilômetros. E para vir aqui, nós vamos fazer em torno de 1.500, 1.600 quilômetros pelo caminho. É dar uns 400 quilômetros a mais. Talvez até um pouco mais. Mas a gente resolveu fazer isso, passar pelo litoral, aproveitar, conhecer o nosso amigo. E ir mais tranquilo também, vir por aqui, pela 101, né? Porque a Leila tem medo de ir lá pela região do Ibó, aquela região tudo lá. Mas agora assustaram a gente, que dizem que por essa região aqui é mais perigosa ainda, depois de Alagoas aqui. Mas a gente está na estrada, é para isso, gente. A gente está aí para enfrentar os obstáculos. E a gente queria a carga, era para essa região mesmo. E a gente teve um prazer muito grande de vir aqui conhecer o Silvan. E com a gente não tem isso não, gente. Não tem muito editar, não tem muito passar... Como é que é? Rouge, né? Passar pó compacto, passar maquiagem, não. É assim mesmo do jeito que a gente está, com o nosso trabalho, com a nossa luta. Porque o que a gente faz é divulgar o nosso trabalho, a nossa alegria, a nossa tristeza para vocês. A gente faz vídeo para isso. Não é para fantasiar, não. É para mostrar a nossa realidade. E vão lá. Se inscreve no canal do Ivan Chofé, Diário de Mudaceiro. O Marinho já me deu tanta força que... É isso aí, gente. Uma hora sai, uma hora sai. O Marinho já falou sobre o meu canal. O que eu quero falar é o seguinte. Agora a gente vai encerrar a conversa. E agora a gente vai para a minha casa, passar a noite em Réveillon lá comigo, com a minha família. Vamos lá. São meus convidados. Vamos lá, gente. Muito obrigada. Porque você sabe que o marinheiro da estrada é muito complicado, né? Ele não gosta de serrar comida na casa de ninguém. Ele não gosta de serrar comida na casa de ninguém. Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui. E vamos lá para a casa do Lucivan. Pessoal, um abraço aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Deixa aquele likeão, ó. E comenta no canal do marinheiro, beleza? Não esquece não, hein? Lucivan Gonçalves. É o canal Ivan Chofé, Diário de Mudaceiro. Ó, está aqui ó, na descrição do vídeo. Vai ali na descrição do vídeo e clica lá no link em azul. Ivan Chofé, Diário de Mudaceiro. E curta o canal à vontade. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Feliz ano novo a todos vocês novamente, tá? Um feliz ano novo. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe. Tchau.